Ministro Justiça Sérgio Ornai Russo Serviço Protocolo, Tane Dignidade Instituição Estado. Ministro Justiça Sérgio Ornai Abertura Formação da Unidade Protocolo no Comunicação Social Ministério Justiça e Rassalão Hotel de Montanha Same Manufari, segunda-feira, semana-nei. Ministro Justiça Sérgio Ornai Russo Serviço Protocolo no Comunicação Social Ministério Justiça Tane Dignidade Instituição Estado Perante Sociedade Tamba Protocolo no Serviço Importante Atuhalo Interação Serviço Roética Ministro Justiça, de obrigação vida, atuhalo interação Tanto já relata no Monseradio, o Insama Catobele Hamid e teria coerção ainda com a nova operação e a nível 8 e os serviços do Sérgio Ministério Justiça de Liança. Protocolo, um serviço importante tratado para a Tudela Reclenca, Reclenca, Rabela, Raul Interação. Chefe Unidade Protocolo no Comunicação Social Ministério Justiça Benia Beatriz Jiménez Alves, hatetem? Matéria nebe formado será aprende, maga conaba ética serviço comunicação, relação pública, atendimento público e serviço protocolar, técnica, correspondência, carta oficial, no atitude, implementação, correspondência, serviço protocolar, Nian. Quando a Tudela Reclenca, nós organizamos a Tudela Reclenca, nós organizamos a Tudela Reclenca, regras, protocolos, Nian. Então, nós formamos a formação, nós formamos a matéria de introdução, ética, serviço, comunicação, relação pública. Nós formamos a matéria de atendimento público e serviço protocolar, pois a técnica, correspondência, carta oficial, no atitude, implementação, correspondência e implementação, serviço protocolar. Formado, Rui Fátima Martins, sente-se contente, tamba, o formação, bele, raça e capacidade e serviço, lor, loro, inclui, bele, implementa e serviço protocolo, o de servir Estado, o dia. Bem, a gente está formando, se sente-se contente, nós, a gente está fazendo capacidade, a união e a área, nós formamos a ser roto. A capacidade, o conhecimento e a área protocolo, devemos desenvolver a união, nós vamos servir a minha posição, para melhorar a minha capacidade e a área protocolo, nós vamos servir, diacritar, para a raiva, nós vamos assumir a posição, devemos assumir. Formação não realiza, tamba e recuperação, serviço, Rui Ministério de Justiça, o Instituto Nacional Administração Pública, INAP, no Centro Formação Técnica e Recomunicação, SEFTEC. Rui Manufari, Mariano Martins, BA RTTL. E aí, o Instituto Nacional Administração Pública,